Então galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o barbo titeia, que é esse cara aqui, ó Esse vermelhão e essas aqui também, que são as fêmeas Eu vou explicar já já pra vocês como dá pra saber o que é macho, o que é fêmea, que não é difícil não, tá? E antes, eu quero dizer pra vocês que agora, quando eu tiver o peixe no quadro Tudo Sobre alguma espécie Eu vou mostrar dentro dos meus aquários, eu acho que fica mais dinâmico, fica mais bonito também A galera interage mais também, eu consigo também mostrar melhor pra vocês Não só passando em imagens, né? Então posso mostrar em tempo real, por exemplo, aqui, essa fêmeazinha aqui Bem barrigudinha, né? Então fica um negócio mais interessante Quando eu tiver o peixe, é claro, se eu não tiver, infelizmente ainda vou continuar nas imagens Ou se eu tiver numa loja, eu posso fazer diretamente na loja, tá? Se vocês estão gostando da ideia, já deixa o like Deixa nos comentários também, se vocês estão curtindo essa ideia aí De mostrar o peixe ao vivo aqui, né? No vídeo Porque acho que fica um negócio mais legal, mais divertido também Até pra eu poder gravar, me sinto mais prazer de poder mostrar o peixe que eu já tenho E falar um pouquinho dele pra vocês Então vamos lá, galera! Vamos falar sobre esse peixe aqui Que é a coisa mais linda que tem no aquarismo, ó Essa daqui é uma fêmea Essa daqui, cadê? Cadê? Tava por aqui, sumiu aqui Outra fêmeazinha, ó, vou chegar mais pertinho pra vocês verem Ó, outra fêmeazinha Então esse é o famoso barbo titeia, né? Também conhecido como barbo cereja Lindos demais esses peixes E eu tenho um machinho aqui que, querendo ou não, é um peixe espetacular de bonito Ele é mais bonito do que as fêmeas Tenho que concordar com isso, tá? Não tem jeito Ele já já vai aparecer Vocês viram de relance passando, né? Um vermelhão E já adianta a vocês, ó Já achei, inclusive Tá aqui no cantão, ó Olha só que animal maravilhoso esse machinho Tá vendo? Então já adianta a vocês que viram Não é tão difícil assim O macho é aquela coloração bem mais avermelhada Tem a barriguinha mais achatadinha, né? E aí costuma ser menor As fêmeas já são barrigudinhas Tem uma coloração mais apagada também Mas não deixam de ser bonitas por isso, tá? São muito lindas Gostam de viver em grupinhos também Grupinhos de 5 a 6 indivíduos, pelo menos Aqui tem 4 Mas eu vou providenciar mais Porque foram peixes de doação de um inscrito aqui do canal Que, infelizmente, teve que sair do aquarismo por um tempo, tá? Então, de qualquer forma Assim que eu tiver a oportunidade Vou comprar mais uns 2 exemplares, pelo menos Pra poder ficar um grupinho bacana Ou, se me der na teira, eu até trago Mais de 3, 4 Eu achei esse peixe fantástico de bonito Olha esse macho aqui, galera Olha essa coloração Muito bonito, né? Então, é um peixe muito, mas muito tranquilo Pra vocês terem dentro dos seus aquários, tá? Sem dúvida alguma É um dos melhores barbos Pra vocês manterem dentro de aquários Aí de pequeno porte, por exemplo Eles estão nesse aquário grande aqui De 300 litros Obviamente, é um espaço maravilhoso Pra eles nadarem, né? Mas, se vocês quiserem Não tiverem condições de manter Num aquário muito grande Como esse daqui Dá pra manter em aquários menores Aí eu recomendo aquários de 72 litros Pelo menos, tá? Pra vocês manterem aí um grupinho bonito Dentro do aquário E vivem num pH Bem também, assim Bem dinâmico Então, dá pra manter aí Tanto no pH Ácido Quanto no alcalino Dentro de aquários, pessoal Eu recomendo sempre um pH Onde a colônia de bactérias Consiga trabalhar bem, tá? Então ali, ácido 6.4 a 6.8 No ácido Tá maravilhoso, tá? Dá pra manter também no neutro 7.0 Obviamente E no alcalino Vocês conseguem aí Botar de 7.2 A 7.5 Sem problema Nenhum Tá? Então É um animalzinho Que consegue viver muito bem No ácido Ou no alcalino É só ajustar o pH Tamponar certinho E serem felizes Com seus animais Ficam maravilhosos No aquário plantado Como vocês estão vendo aqui, né? Não tem muito o que discutir Fica a coisa mais linda No plantado São animais onívoros também Ou seja Comem de tudo Comem restos de plantas também Isso que é uma coisa interessante Que eu já deixo Registrado pra vocês, tá? Isso é uma coisa que Muita gente procura muito, né? Pô Algum peixe Que coma restos de planta Alguma coisa do tipo Esse aqui come Olha que legal, né? Então ele come restos De matéria vegetal Dentro do aquário Aquela planta Que soltou a folha dela Vai entrando Em decomposição na água Esses peixes Despertam sim Uma curiosidade De comer, tá? É claro que não é A base da alimentação deles Tá, galera? Eles não vão dar prioridade Pra isso Obviamente eles vão querer Coisas muito mais Atrativas Mas se pintar oportunidade Eles vão dar A beliscada sim, tá? Não pegam plantas Ainda vivas Podem ficar tranquilos Prova disso É esse aquário aqui Bem plantadão, né? Onde nenhum Pega Nenhuma planta aqui Todas elas estão Bem inteirinhas Tá bom? Então eles são Excelentes Nessa função aí De comer Restos de plantas É matéria vegetal É matéria vegetal Comem também alimentos Vivos Como enquetreias Artémias Verme do besouro Do amendoim Rações Pegam com extrema facilidade Ah, e vivem Numa temperatura também Clima tropical, tá? Então dá pra manter aí Perfeitamente bem Em aquários de 24 a 28 graus Vivem maravilhosamente bem Então É um animalzinho Muito interessante Eu simplesmente estou Apaixonado por essa espécie São lindos demais E Pra vocês terem uma ideia Eu só tenho esse macho aqui E vocês E vocês perceberam O quanto que ele se destaca Dentro de um aquário Grande como esse Com muitos outros peixes, né? Até um aquário assim Dando uma distância Quando ele aparecer aqui Vocês vão ver Que ele vai se sobressair A fêmea também As fêmeas Conseguem ter um destaque Aqui e aqui Estão vendo? Dá pra ver com bastante tranquilidade Então é um peixe que assim De longe Botou o olho E vocês já sabem Quem é que está ali na parada, né? Então é um peixe espetacular Recomendo demais Pra todos os aquaristas Não é um peixe difícil, tá galera? É só seguir direitinho Os parâmetros corretos do animal E vocês vão ter muito Mas muito sucesso com eles, tá? Olha isso aqui Que coisinha linda Agora dá pra ver mais pertinho Aqui são bem ativos Mas dá pra ver bem, né? Ó As fêmeas aqui se encontrando Eles estão bem agitadinhos Porque eu estou aqui por perto E quando o aquarista Está perto do aquário Significa o quê? Hora do papá, né? E é isso que nós vamos Oferecer pra eles agora, tá? Eu vou inclusive jogar aqui Uma squid Da poitara Que é uma ração que eles adoram comer Ó O machinho aqui, ó Vou dar um destaque aqui de longe Olha lá De longe, galera Olha Como já dá pra ver Esse safadinho Olha isso aqui Olha o destaque Estou cada vez ficando mais longe, ó E como esse bichinho Tem um destaque, né? Uma imponência Imagina só Vários machinhos desse Dentro de um aquário Que coisa linda, né? Porque ele tem um contraste Muito interessante Com um aquário plantado Porque ele se sobressai Em cima do verde, né? Então vamos lá Vamos dar um pouquinho De ração pra eles Que vocês vão ver Agora um comportamento Super bacana Ó, vamos lá Vamos jogar uma raçãozinha Aqui pra rapaziada Um pouquinho Só pra vocês verem A voracidade dessa galerinha Eu sei que vocês devem Estar olhando os outros Peixes também pegando Porque não tem como, né? Não dá pra ser seletivo Tem que jogar E seja o que Deus quiser Pega quem tiver sorte aqui Mas os barbos também Não dão mole, não Caiu ração lá pro fundo Eles já foram buscar O que é deles por direito Fica uma zona aqui A galera adora, né? Então tá um aquário Muito maneiro E sem dúvida alguma Depois que esses peixinhos Entraram dentro desse aquário Junto com as Melonotérias Que eu já fiz vídeo também Sobre elas aqui Dentro desse aquário Com certeza ganharam Um destaque maravilhoso Aqui dentro Ficaram muito bonitos Combinaram muito bem Com esse ambiente, né? Então tá um cardume Muito bonito De todos os peixes aqui Eu tô bem contente Satisfeito E os barbinhos também Estão muito bonitos Olha essa fêmea aqui Que linda Eu diria que essa daqui É a fêmea mais bonita Que eu tenho aqui Ela tá bem bonitinha Olha isso Ó a outra também Bonita Mas essa daqui Em destaque Na minha opinião Tá bem bonita Olha isso Tá um animalzinho Top demais Pra quadras aí De pequeno porte Olha o machinho aqui É difícil chegar Olha isso É difícil captar o macho Ele é muito acelerado Tá vendo? Mas é lindo Olha isso Olha só É hipnotizante, né? Ficar olhando esse peixe Porque ele tem uma coloração Sem igual, né? É uma coisa muito específica Do Titeia Esse vermelhão forte Parece um vermelho sangue, né? Coisa mais linda Então é isso aí, galera E assim Recomendo muito Quem já teve esse peixe Quem tá tendo no momento Deixa aqui nos comentários Quem souber Uma loja aí na cidade Onde vocês moram Que tem esse peixe Pra galera que tá procurando Tem curiosidade Quer saber mais Sobre esse animal Dê uma olhada lá Deixa aqui nos comentários A loja também Pro pessoal poder Ir conhecer pessoalmente Esse peixe Recomendo pra iniciantes Não é um peixe difícil É um peixe tranquilo Dá pro iniciante Manter numa boa Ótimo pra quem gosta De movimentação Dentro do aquário Vocês viram, né? Que é até difícil Ficar tentando Acompanhar o ritmo Desse bicho Porque ele não para É o tempo todo Então é um animalzinho aí Muito bacana Que com certeza Vai trazer muita alegria Pra dentro dos seus aquários Sem contar o comportamento deles, né? Vocês estão vendo aqui Que tá num aquário comunitário E tão vivendo aí, ó Muito bem Zero brigas Ninguém bate em ninguém Tá todo mundo vivendo Em perfeita harmonia E é isso que a gente Sempre busca dentro De um aquário, né galera? Sempre a mais completa harmonia Então Peixe sensacional Tô simplesmente Adorando ter esse animal E é isso aí, galera E pra quem tiver Esse peixe Já falei Deixa aqui nos comentários, tá? Contando um pouquinho Da experiência Se gostou Se não gostou Eu acho difícil Não gostar, né? É um peixe tão bonito Que eu acho muito difícil Da pessoa não gostar Mas, enfim Deixa aí nos comentários Que a gente vai lendo aí E sempre que possível A gente responde também Não tem problema Então Conto com a ajuda de vocês Deixa o like Comentem bastante E é isso aí, meus amigos e amigas Um forte abraço a todos E Até a próxima Até a próxima